Atos de Deus na pandemia Devocional de hoje, no barco com Jesus Texto bíblico, Mateus 8, de 23 a 27 E a palavra de Deus diz assim Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar De forma que as ondas inundavam o barco Jesus, porém, dormia Os discípulos foram acordá-lo, clamando Senhor, salva-nos, vamos morrer Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar E se fez completa bonança Os homens ficaram perplexos e perguntavam Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Devocional de hoje foi escrito pelo irmão Alain Que é um dos líderes da nossa igreja, aluno do nosso curso de capacitação ministerial E o Alain diz assim Sem fazer muito esforço Consigo lembrar de três passagens bíblicas Que envolvem barcos sendo furtigados pelas tempestades A primeira está em Jonas capítulo 1, versículos 4 a 16 A segunda em Mateus 8, de 23 a 27 Com relatos semelhantes em Marcos e Lucas E a última em Atos 27, de 13 a 44 Em uma tempestade no mar, o perigo é alguma onda engolir e afundar o barco Hoje estamos vivendo tempos em que uma onda A epidemia da Covid-19 traz medo e preocupação E tememos uma segunda e maior onda Que é a recessão econômica A consequente paralisação das atividades produtivas no país e em parte do mundo Tempos de angústia e incerteza Jonas sabia exatamente o que estava causando a tempestade Que ameaçava o barco onde ele estava E assim como Paulo Ele o sabia o que fazer para evitar o pior Já nos Evangelhos Os discípulos de Jesus entraram em desespero Embora já tivessem visto seu mestre fazer obras extraordinárias pelo poder de Deus Tentando sobreviver às duas ondas de 2020 Eu não tenho conhecimento de Jonas ou de Paulo a respeito do que fazer Mas tampouco tenho perdido a calma como os discípulos de Jesus Embora nunca tenha vivido dias assim Meus pés permanecem firmes no barco Não que eu tenha mais fé do que você O que me tem sustentado é ver Deus levantando pessoas para mostrar o seu amor por mim Tenho recebido ligações interessadas em saber como eu estou Me hospedaram para que eu não ficasse só Um irmão me ajuda a fazer entregas de comida à noite E vários outros atos de bondade de irmãos e descrentes Que me fazem perceber como Deus está no controle de tudo o que me envolve Eu sei que não é fácil Tem hora que parece que o barco vai virar Ou se despedaçar nas pedras Nas passagens mencionadas o barco só foi destruído em uma ocasião Mas a obediência às instruções de Deus Poupou a vida de todos que estavam a bordo E mesmo quando Jonas foi atirado ao mar Deus deu um jeito de salvá-lo do afogamento Eu sei que não é fácil Mas não esqueça Jesus está no barco junto com você Então lembre-se A tempestade tem controle Jesus A sua vida tem controle Jesus Então vamos orar Vamos orar agradecendo a Deus Pelo cuidado dele conosco Com as nossas famílias Vamos orar pedindo a Deus Que fortaleça a nossa fé Para que a gente veja Além da tempestade Além das circunstâncias Vamos orar para que Deus mostre Como nós podemos ajudar outras pessoas Nesta quarentena Fique firme Deus está no barco O Senhor está conosco Deus o abençoe Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua família Oxe a sua família Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua família Isso é um dia